Muito boa noite a todos, tudo bom? Ainda tem gente lá fora comendo pastel. Quem veio a nossa casa hoje pela primeira vez não vai entender nada. Poxa, é uma movimentação aqui, o negócio de pessoal fritando pastel. Então, quem veio a primeira vez, não precisa falar agora não, depois a gente vai perguntar. O que é que hoje está tendo um festival de pastel. Então, foi um evento da diretoria de eventos e que visa justamente juntar o povo. Então, quem chegou aqui um pouquinho antes viu que tem uma movimentação ali muito legal. Bom, vamos dar início então na nossa reunião pública. Mais uma vez, muito bem-vindos à Casa da Cultura de Olinda Morim. E eu vou abrir uma página aqui do livro Minutos de Luz, do Pastorino. E o assunto é gratidão. Pastorino fala assim pra gente. Saiba agradecer todo e qualquer benefício recebido. Falta de reconhecimento quer dizer orgulho e ingratidão. O orgulhoso ou o ingrato ainda precisa sofrer muito para aprender a lição da humildade. Cultive o hábito de agradecer por tudo de bom ou mesmo desagradável que aconteça em sua vida. O reconhecimento é a atitude simpática que lhe torna merecedor de maiores benefícios. Seja grato, sobretudo a Deus que lhe deu a vida e trabalha para que você alcance a completa felicidade. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece. E vamos seguir a leitura. Vamos começar a nossa prece acima de tudo. Agradecendo ao Pai, que nos concede a vida, que nos concede a graça de estarmos aqui, na casa de Jesus, junto dele, junto dos amigos. Dessa espiritualidade que com certeza nos acompanha e que nos concede sempre a oportunidade de fazer as melhores escolhas. Mestre Jesus, nos acompanha, nos guia e nas nossas escolhas, no nosso querer bem. E hoje, nessa noite, olha pelo nosso companheiro Ramon, que vai trazer parte da tua palavra, um momento de satisfação, um momento de pensarmos sempre em ti, sempre no melhor da vida. Fica conosco, Senhor, espiritualidade superiora, que possamos iniciar a nossa reunião com tranquilidade e com a nossa mente ligada ao mais alto. Que assim seja. Vamos nós, chefes, vamos trabalhar um pouquinho? Ramon, gente. Sai ali não, vai. Está dando microfone, não? Boa noite. Eu sempre tenho que me adaptar, porque a experiência nos diz que 80% das vezes que eu falei no sábado, eu só falei, eu não apareci, porque eu falava daqui e a câmera não filmava. Então, a voz está um pouco robotizada, vai melhorar um pouco. Boa noite. Hoje é um dia especial. Aqueles que vieram pela primeira vez, não fiquem tão felizes assim, porque o pastel é só hoje. Se der certo, a conjugação da palestra não será sucesso da palestra, será sucesso do pastel. Mas persistam, às vezes, a palestra é mais interessante do que o pastel. Hoje eu garanto que o pastel vai ganhar e eu não tenho nem expectativa. O tema proposto, eu analisando ali o tema, eu achei, e hoje já saindo, é audacioso, porque eu me propus entender a lei de causa e efeito. E a proposta, na verdade, é a gente falar sobre isso. Não é esgotar o tema na totalidade, mas é tentar construir um caminho lógico para a gente... Foi? Para a gente entender como que isso funciona no dia do pastel, como que isso funciona amanhã, no domingo de manhã, como que a lei de causa e efeito funciona no dia a dia. E não aquela coisa grande, aquela coisa extraordinária de grandes resgates, de grandes movimentos que a gente faça, ou seja, aquelas encarnações que são missionárias, aquelas encarnações que passam por desafios, porque são provas, são expiações. Na verdade, a gente quer tratar isso com uma certa normalidade, com uma certa naturalidade, para que a gente possa entender o que eu posso fazer na minha vida hoje para estar em comunhão com a lei de Deus. Porque é o que importa. O processo que as coisas, o processo que a vida desencadeia, ela faz parte da vida natural. Só que a gente pode chamar tudo isso de lei natural, lei de causa e efeito, justiça divina. E aí, na análise do estudo, eu consegui, pelo menos eu, quando lembrei das bem-aventuranças e lembrei do bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, consegui entender mais um aspecto dessa belíssima expressão e aonde ela pode ser aplicada nesse processo todo, que é um grande processo de reencontro com si mesmo. É um grande processo de reequilíbrio com a lei de Deus. E aí, Kardec pergunta, na questão 876 do Livro dos Espíritos, Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí os Espíritos respondem nessa resposta que é belíssima. Disse o Cristo Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então aqui a gente tem um grande direcionador. Primeiro que ele diz que é no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Aonde que está o código de conduta para a gente poder bem proceder, para não ser injusto? Porque se eu vivo, se Deus dá para um grupo específico uma regra de conduta e não dá para outro, há desequilíbrio. Ou seja, se o cristianismo é, numa visão externa, materialista, se o cristianismo é a regra de conduta da vida, aqueles que vivem em desacordo com outra religião, não estão, não receberam aquele manual, não receberam aquela regra. Agora, se ela está no coração do homem, ele sabe, através do sentimento, ele sabe qual é a boa conduta. E por que é no sentimento? Porque é, não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria de que eu me sentisse. E aí é, se eu fizer tal coisa, como que o outro vai se sentir? Ah, o outro vai ficar feliz, então é uma conduta bacana. Ah, o outro vai ficar triste, então a gente precisa avaliar se é isso mesmo que eu preciso fazer. Ah, o outro vai ficar triste, mas eu preciso fazer porque é educativo. Então ele vai ficar triste, mas tem uma consequência positiva. E aí é a partir desse estressar das relações, ou seja, desse refino, que a gente vai criando as regras e vai conseguindo perceber as sutilezas. E é interessante que ele diz que é no coração do homem, através do sentimento, mas ele dá o imperativo. Trate, a resposta dos espíritos, trate o homem de saber. Então não é passivo. Está no coração. Faz parte da nossa essência, porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender isso com uma certa naturalidade. Mas trate o homem de saber como eu quereria que com ele procedesse, para eu poder agir bem. E então a gente vai começando a tatear essa grande regra. Depois a gente pode chamar de regra de ouro da existência. Então todo mundo é capaz de viver, todo mundo é capaz de acertar, todo mundo é capaz de errar. E todo mundo é capaz, a partir de desde quando raciocina, a partir de quando entende noções de bem e mal, a escolher bons caminhos, a escolher boas condutas. E aí, para o nosso estudo de hoje, que é um estudo, não é uma palestra, a gente pensou que eu preciso começar de algum lugar. Porque se eu preciso, na verdade, entender a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito é o seguinte, a gente vive, a gente faz escolhas, a gente vive e sofre as consequências dessas escolhas, e aí a gente desencarna e aí passa um filme da nossa vida e a gente vê o que a gente acertou, o que a gente errou. E vai sofrer as consequências das nossas escolhas. Essas consequências podem ser positivas, podem ser negativas e podem ser difíceis ou podem ser fáceis. Mas aí a gente vai se preparar para reencarnar de novo, para poder acertar, porque a lei de Deus, ela propõe e promove um incessante processo de crescimento, um incessante processo de evolução. E para onde que a gente começa? A gente começa, o indivíduo encarna, e aí eu termino no desencarne, para a gente poder passar por toda a jornada do processo de lei de causa e efeito, mas eu optei no momento da morte, após a morte. No momento, no início da preparação da próxima reencarnação. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo Justiça na Espiritualidade, André Luiz nos conta que existe justiça e existe tribunal no plano espiritual. Bom, mas Deus não julga, não há julgamento. Não há julgamento. Mas esse grande tribunal a gente pode chamar de... Cobité, a gente pode chamar de simpósio, a gente pode chamar de grupo de apoio, porque o que ele significa? Como que ele é composto? Ele é composto por magistrados dignos e imparciais que examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. Então, antes de reencarnar, a gente vai precisar planejar a nossa próxima encarnação. E aí eu preciso saber como que vai ser, como que foi a minha conduta na encarnação anterior para saber qual é o nível de aprofundamento, qual é o nível de resgate, qual é o nível de facilidades, qual é o nível de ajustes, qual é o nível de convivência que a gente vai ter. E aí, em alguns casos, tem composição de júri. E esse júri, ele é constituído por espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Ou seja, para a gente dizer que aquela conduta foi uma conduta inadequada, a gente precisa entender todo o contexto, todas as circunstâncias, todas as características. Ora, mas está na consciência a resolução, o nível de amadurecimento, está na consciência do homem a capacidade que ele tem de ir além ou de não ir em determinados momentos. Não tem problema. Quanto mais baixo o grau evolutivo dos culpados, somar é o julgamento pelas autoridades cabíveis. Ou seja, vai reencarnar, a reencarnação compulsória, não tem muito porquê, não tem nem maturidade para absorver. Obviamente, aquele crime, aquele delito, a gente está chamando de crime e delito só por conta das expressões. Mas aquelas condutas, elas vão ser, são quase que naturais. Ou seja, o indivíduo com baixa capacidade de entendimento das coisas, faz as ações, não tem muita dimensão, também não precisa ser muito exigido que tenha. Ele vai amadurecer num processo natural, ele não vai nem... Ou seja, o processo de reencarnação dará a ele, naturalmente, a condição de amadurecer. Porque é reencarnado que se amadurece as experiências por conta de questões que a gente vai ver mais para frente. Porém, isso aqui eu achei muito interessante e por isso que eu achei a pena trazer. Quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se amaranham. Não só pela influência com que atuamos nos destinos alheios, como também porque o espírito, ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de ir à vida, e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Então, o indivíduo consciente, sabendo que errou, sabendo que fracassou numa experiência passada, pede a prova redentora. E aí, o que o tribunal vai dizer? Vai dizer se essa, o tribunal, os magistrados, vai dizer se isso está adequado para menos ou para mais. Ou seja, às vezes o indivíduo quer acelerar processos e o tribunal fala assim, vamos com calma, que não é... Talvez você não dê conta desses desafios todos. Talvez seja melhor você ir por partes. Talvez uma vida... Vamos traçar aqui condutas ou oportunidades de crescimento para que você tenha essa chance de reencarnar e de recuperar a própria oportunidade dos acertos, a própria vida, no sentido que seja mais tranquilo e que seja execuível. E aí a gente vai falar da lei de causa e efeito. Pergunta 990 do Livro dos Espíritos. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então a gente traz o seguinte, o arrependimento, ou seja, fiz uma ação ruim, estou arrependido, quero reparar, ela faz parte do processo integrado da criação, do desenvolvimento, da evolução do indivíduo. E aí a gente pode sintetizar em três itens. A lei de causa e efeito enfatiza que as leis divinas permitem assumirmos decisões livremente. Contudo, as escolhas geram resultados adequados ou desagradáveis dependendo das ações. Então aquele tribunal não é uma sentença, não é punição. Ele é um facilitador, ele é um lugar para a gente poder falar e entender a gravidade dos nossos assuntos e pontualmente escolher a nossa prova. Porque eu posso achar que errei, mas eu quero reencarnar na Suécia, uma família equilibrada, com um lugar cheio de regras, onde dificilmente eu vou conseguir sair das regras, porque tem toda uma estrutura social que não me permite sair das regras, porque no passado eu saí das regras. Aí eu falo, não, você vai reencarnar no Brasil. Vou te dar a família estruturada. Mas no Brasil, a cobrança das regras são mais flexíveis. E aí você vai poder acertar ou errar de livre escolha. Porque não vai ter muita consequência imediata ali, então é uma escolha pessoal. Fazer as coisas adequadas passa a ser uma escolha pessoal e não uma força do grupo. Beleza? Ah, não, mas a Suécia é me proteger de mim mesmo. Não, neste caso, a gente não vai te proteger de você mesmo. A gente vai te botar no olho do furacão. Mas eu vou te dar uma família ética. Então, a família, vou te dar uma família mais religiosa. Então, você vai ter um freiozinho. Não, mas eu não quero uma família religiosa. Eu quero uma família desestruturada, porque eu desestruturei muitas famílias. Então, olha só. Você já vai num lugar sem regras. E vai numa família mais desestruturada, você está muito solto nesse vendaval. Vamos botar um tio, vamos ver o quem ali. E aí, eles vão compondo nessa disputa. Ou eu quero, não. Eu quero tudo isso e quero mais problemas de saúde para me manter atento. Beleza? Da última vez que você teve metade disso, você não deu conta. E aí, estamos aqui nesse cenário. É assim que a gente vai fazer? Então, esse julgamento é muito mais um apoio do que necessariamente uma imposição. Em alguns casos, é imposição porque não há maturidade para se compreender. Então, a lei de Deus se encarrega de fazer essas questões. Deus jamais nos pune em suas leis. E suas leis não são e nunca foram de natureza punitiva. Nas esferas espirituais, não há qualquer código que puna ou premie. Porque está tudo dentro da consciência. A gente já nasceu com o esforço. Já nasceu com o repertório. A gente vai refinando este repertório no sentido de poder encontrar o melhor caminho de viver. E a reencarnação jamais será um processo punitivo. A gente, às vezes, na próxima casa, joguei pedra na cruz. Então, nessa encarnação, nasci... Não, a reencarnação não é processo punitivo. Seja ele, quão difícil, quão dolorosa, quanto sofrimento. Seja ela aquelas pessoas que a gente vê que... A encarnação, ela não é punição de Deus. E nem punição a si próprio. Porque a própria espiritualidade não deixa o indivíduo se punir através de uma encarnação difícil. A encarnação é adequada para o indivíduo poder encontrar mecanismos de reequilíbrio. E aí, como que funciona esse processo de encarnação? Estava olhando o nosso calendário, fazendo o Merchan. Semana que vem a gente vai falar sobre escolhas das provas. Uma palestra com a Vânia. Então, eu vou passar mais rapidamente, porque nesse detalhe do escolha das provas, ela vai fazer uma palestra de uma hora sobre isso. Eu me propus a falar um tema mais abrangente. Então, espero que... Então, eu não vou entrar em detalhes, mas venham, semana que vem, não terá pastel, mas terá escolhas das provas, que será bem interessante. Paternidade, maternidade, raça, pátria, lar e sistema consanguíneo, ou seja, família, são conjugados como previdente sabedoria para que não falte em reencarnantes todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que inicia. Paternidade, maternidade, pai, mãe, a raça, o país, o lar, o sistema, a profissão, o que vai viver, como vai viver. Tudo isso faz parte do processo de uma escolha, de uma grande, é uma escolha de uma grande determinação, mas que não é tão determinada assim como se diz em profissão, em alguns casos até é, mas em outros não necessariamente. Mas são tendências que ajudam o espírito a resgatar, a poder desenvolver as suas potencialidades e os seus talentos. E senhor das experiências adquiridas, que lhe despontem do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo. Eu achei muito bonito, porque é novo, ou seja, aquele outro você gastou e fez o que fez. A sua chance é um corpo novo para começar de novo. Isso é muito bonito. Para a gente poder começar de novo, a gente ganha um corpo novo, um celular novo, formatado. Ou seja, não precisa nem apagar a memória, não precisa fazer nada, está novo. Inclusive com o esquecimento temporário do passado. Ou seja, você não vai nem agarrar, vai agarrar em pouca coisa. Porque se lembrasse de muita coisa, agarrava em muita coisa. Como lembra mais ou menos, não é absoluto, as experiências pregressas, o corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que se deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado, ou para retificar as lições que hajam falido. Às vezes são nas sutilezas. E quando a gente frequenta as reuniões mediúnicas, nunca são grandes, são dramas, são sensíveis porque são pessoais, mas os grandes dramas da humanidade são dramas de relacionamento. O indivíduo magoou, o indivíduo não deu conta do relacionamento conjugal, não deu conta da paternidade, o filho não deu conta de ter os pais e aí acaba sucumbindo, o mundo deu conta de ter um sócio e acaba sendo desonexto com o sócio. São sempre temas corriqueiros do dia a dia que são relacionados a relacionamento. Então, essa oportunidade do corpo novo e do esquecimento dá a ele um campo verde fresco, para ele poder plantar o que ele conseguir a partir do que ele traz no passado, tanto positivamente quanto negativamente. E aí começa com os nossos desafios existenciais. Então, a gente entendeu. E aí, nosso amigo ou nossa amiga reencarnou. Então, ela recebeu, ela fez um critério de avaliação, recebeu um cartão verde, que é pouco urgente, e ela vai conseguir ter, com a ajuda, com o mérito. Então, tem a aquisição, o aglutinamento de vários espíritos próximos que vão querer ajudar. Eu, para preparar, eu não trouxe, mas eu fui ler a história de, no Missionários da Luz, Seja Desmundo. É lindo, porque ele era um benfeitor para uma série de espíritos, tinha ajudado muita gente, mas na hora do reencarnar, ele ia reencarnar logo na família que ele precisava reencarnar, com o pai e a mãe, de quem ele tinha sido o Algoz. Então, ele foi o Algoz, ele se reequilibrou, ele ajudou muita gente, foi benemérito de muitos espíritos, mas tinha dívidas com aquelas pessoas e consigo próprio. E aí, ele reencarna, ele quer reencarnar, e aí o pai, que tinha antes de nascer, naquele julgamento, naquela avaliação, chama de julgamento, mas é aquela grande avaliação, falou, em determinado momento, você vai ter que reencontrar determinadas pessoas que talvez você não queira. Ele, quero reencarnar, tenho sede de justiça por mim, reencarno, e aí, na hora do vamos ver, amedronta. Ele fala assim, ah, mas não quero agora. E aí, como que eu vou ser de uma, mas ele, eu não quero agora, também que eu estava cheio de vontade de querer, ele não querendo, fica mais difícil. Então, esse capítulo é muito bonito, porque ele é um grande processo de convencimento. Ele falou assim, você aceitou, você pediu, você falou, você vai ter que aceitar, e o outro vai ter que fazer tudo para poder se dar conta. Aonde que fica esse remanescente do medo das tendências positivas e negativas? Ou seja, em forma de tendências e impulsos. Todo o conteúdo das nossas experiências ficam armazenados no inconsciente, quando a gente está reencarnado. Quando a gente está desencarnado, também ficam no inconsciente, porque a gente não lembra de tudo que a gente fez. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai lembrando e isso vai saindo do inconsciente e vai vindo para o consciente. Algumas dinâmicas de vida são naturais, ou seja, ah, fui violento há muito tempo atrás, na época em que todo mundo era violento, eu não tinha assimilação do que era certo e errado, então isso nem machuca. O que machuca? Machuca quando a gente sabe qual é a postura adequada e a gente age contra, por conta de outros interesses. Aí vai agravando a nossa consciência. Por quê? Porque eu já sabia. Não dá para des-saber determinadas coisas. Então, a partir do momento que eu já sei, a partir do momento eu começo a postura precisa se mudar. Ó, e aí, todo estudo que a gente faz, fazendo parênteses, é, pelo menos eu faço para mim. E aí, o que eu posso aprender com isso, que eu não faço na vida, e para poder... E aí, no final das contas, eu só estou repetindo as palavrinhas, porque essas condutas eu não tenho assimilado dentro da minha existência. Eu só repito as palavras, mas a responsabilidade é, eu já entendo as palavras. Então, a partir do momento que a conduta não se adequa às palavras, eu vou acumulando responsabilidades. Eu vou acumulando... É, agora a régua subiu. E se a régua subiu, a minha conduta ética precisa ser no detalhe. Não dá mais já para parar no meio fio, rapidinho, pisca-alerta, porque eu já sei que isso é um problema ético. Não dá para, determinada vez, furar a fila, porque eu estou com pressa. Não dá. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo e refinando como que são as relações e como que é a responsabilidade pelas ações, eu comigo mesmo, e eu não tenho em quem transferir a responsabilidade, aí eu não estou ali de mão atada. Então, todos esses arquivos das existências passadas, tanto tendências e impulsos, eles ficam armazenados no que Jung chama de sombra. A sombra. E aí, a sombra, ela está no inconsciente, a gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo a vida, e em determinados momentos, algumas coisas vão engatilhando aquela sombra, e quando ela não é bem tratada, ela acaba fazendo com que a gente tome posturas inadequadas, que resgatam aquele passado, aquela presença do passado. Memórias do Suicida, esqueci o seu nome, Camilo Botelho, ele tem uma série de encarnações, e na última encarnação, que dá origem ao livro, ele acaba tirando a própria vida no momento de desespero, quando ele se dá conta que está perdendo a visão. Ele fica aflito, é um escritor muito irônico, e é muito interessante, porque a gente vai lendo o livro, pelo menos assim, recentemente eu li, fui traumatizado na adolescência, na casa espírita, porque não se deva ler momentos de memórias do suicida, porque eu achava que era um livro pesadíssimo, e na verdade não é. O que é chocante, é que eu sou igual a ele, mesmo tom de ironia, o mesmo deboche, a mesma negligência, a mesma impasse, sou eu ali. E aí, aquilo é agressivo, aquilo é chocante. E aí, ele desencarra. E aí, ele vai entender, em um desses tribunais, nesses colóquios, qual era a existência, por que ele ia passar por aquela, porque estava ali no planejamento dele, que em determinado momento da existência, ele não teria mais a visão. E aí, o que acontece? Ele tem uma encarnação, muito violenta, na época de Jesus, onde ele ajuda a condenar a Estevão. Ele vai passando por um processo, vai se redimindo, 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 em determinado momento, no século XV ou XVI, muito poderoso, se apaixona por uma mulher. Quando ele se apaixona por aquela mulher, o que vem na sombra, e não tem aquele amor correspondido, a sombra daquele agressivo, de 1500 anos atrás, volta, e ele se transforma numa outra, se deixa levar pelos seus impulsos, e faz atrocidade. Atrocidade. Com ela e com o marido. Ou seja, usa poder e tudo mais. E, com o marido dela, ele acaba se cegando, torturando o cara e se cegando. E fazia parte do processo de reequilíbrio ele passar por um processo de cegueira nessa existência. Ao chegar nessa fase da existência, onde ele vai passar pela prova, a sombra volta de novo. todas as angústias, todos os medos, a falta de coragem, faz com que ele declina da posição de viver a vida e enfrentar com dignidade. Então, todos nós carregamos essas sombras e, muitas vezes, temos posturas que são desafios. Lembra que eu falei que a gente está falando de grandes casas? Agora a gente vai entrar nas posturas do dia a dia. Porque, em função dessa consciência de culpa que a gente tem dos acertos e, a partir do momento que a gente tem as condutas tanto as positivas quanto as negativas e a gente tem vontade de acertar, a gente carrega dentro de nós, às vezes, mal trabalhada a culpa. Quando a gente não acha que fez o melhor, quando a gente acha que não está adequado, quando a gente acha uma série de coisas e, às vezes, a gente traz esse sentimento de culpa de uma outra existência para cá. Ou seja, errou, não administrou o erro, porque culpa é um processo de... Culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. Por ter errado e não ter surgido o remorso, também surge o fenômeno de identificação do erro, que, sem a coragem para conveniente reparação, transfere para os arquivos do Espírito o conflito em forma de culpa. Então, sabe que errou, porque já tem a noção do certo e errado, já está na consciência, mas, na hora de enfrentar o erro a partir do remorso, do arrependimento e seguir em frente, por covardia, ele se encolhe. E aí, se encolhe, instaurando o sentimento de culpa. Quando isto ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura o recurso de autoponição como mecanismo libertador. Então, eu tenho raiva de mim porque eu cometi o erro. Eu fracassei, eu errei com fulano de tal. Em vez de ir lá e pedir desculpa, não me acho merecedor desta desculpa e passo a viver a minha existência sentindo raiva de mim mesmo. Quais são essas posturas inconscientes do dia a dia? A gente está falando de grandes coisas, agora a gente vai falar de coisas muito que todos nós fazemos. No dia de chuva, todos nós dificultamos as coisas para sofrer. Todos nós complicamos as coisas. Às vezes, a gente complica a relação. Às vezes, o outro fala uma coisa, eu falo outra coisa, aí eu vou dar aquela dificuldade. dou aquela espizinhada, dou aquela perraçada. Às vezes, a gente raciociona confusamente. Isso estão nas coisas materiais quanto nas coisas espirituais. Outro dia, eu estava vendo, eu até contei, eu contei até no MCJ, eu já contei até na palestra, a pessoa foi comprar um perfume. 600 reais o perfume. Caro. Não, uma coisa barata, mas é um perfume que ela queria muito usar. E ela olhou para aquele perfume que ela queria muito, que ela tinha um dinheiro para comprar, mas ela opta porque está muito caro, eu vou comprar o de 400. Que nem é tão mais barato assim. Mas compra o de 400. E toda vez que ela usa o de 400, ela reclama de que não é aquele que ela queria. Quer comprar o carro novo. Ah, mas carro novo de quatro portas é caro. Então, compra de duas portas. Toda vez que pega o carro, reclama que o carro só tem duas portas. Toda vez que o carro é o carro vermelho. podia ter comprado o carro vermelho e se diluísse nas prestações ia custar 100 reais a mais. Mas toda vez que vê o carro preto fala assim, ah, eu queria tanto carro vermelho. Quero morar numa cidade de frio. Aí vem para Teresópolis e chega no inverno e fala, ah, mas é muito frio. Quero morar no calor. Está no calor, quer morar no calor, tem que ter ar-condicionado. Ah, não, mas não tem ar-condicionado porque é caro. Aí fica no calor ou liga o ar-condicionado ou no reclama do calor. Porque estas posturas, por isso que eu disse que é assim que a gente vai traduzindo. Porque a culpa das grandes coisas estão lá. A gente não tem nem acesso. Mas a raiva que a gente sente se traduz no dia a dia. É aniversário de alguém querido e eu não vou dar o parabéns. Ou eu vou estragar o dia do aniversário criando kizumba, porque a comida está fria, porque a comida demorou. Aí a gente vai dificultando a vida. Isso é culpa mal digerida. Uma lógica escassa, ou seja, a pessoa tem preguiça de raciocinar e acaba que sofre mais porque, assim, vou chover, vou fazer, vou sair para resolver o problema na rua. Tem um, três assuntos para resolver. Não se programa, resolve uma e as outras duas ficam perdidas e aí começam a reclamar, e começam a botar a culpa no outro, põe a culpa no trânsito, põe a culpa no outro que não soube resolver, põe a culpa no marido, põe a culpa na mulher, põe a culpa no governo, põe a culpa no que as coisas estão... Mas, na verdade, a gente só não planejou. E aí, o que a gente faz? A gente sente raiva da gente e fica ali se torturando. Insatisfação, mau humor, auto-vitimização, culpar os outros, necessidade de fazer sofrer, estragar prazeres, pressionar o outro a ter uma postura e se pressionar, ah, eu tenho que resolver todo, eu tenho que acordar de manhã, segunda-feira, moro sozinho, tenho que faxinar a minha casa três vezes na semana. Pô, mas eu moro sozinho, eu não preciso faxinar a minha casa. Mas, se eu não fizer, eu fico aborrecido comigo mesmo e aí meu dia acaba, meu fim de semana acaba, minhas relações acabam, porque a gente vai se colocando pressões desnecessárias porque a gente quer sofrer. Assume compromissos de mais, assume compromissos de menos, ou seja, são estas as posturas que a gente vai alimentando porque a gente não tem a coragem de enfrentar quem a gente é e a gente vai fugindo através desses mecanismos de fuga, de auto-vitimização que a gente pode resumir todo esse processo em auto-sabotagem. Já ouviu falar auto-sabotagem? É chegar atrasado num lugar, sabendo que eu tinha hora para chegar e perder o voo. Quase. Aí, quase não perde o voo. O quase não perder é pior do que perder. Porque se perde, vai sofrer a dor e não vai nunca mais atrasar. O quase perder é que na próxima eu vou dois minutos mais tarde para poder perder. Porque o objetivo daquele que tem culpa é sofrer. É se punir. Não é? É se castigar. E aí, só que dá certo, porque às vezes a vida, o Deus ajuda, aí agradece a Deus, vai ficar com raiva, e aí... Porque ele quer sofrer e não consegue. E nisso, ele faz todo mundo sofrer junto. E ele sofre mais ainda. Ao mesmo tempo... Então, nesse processo, ele vai se alimentando nestas posturas de culpa. Mas a gente tem... tem chance. O que isso tem a ver com lei de causa e efeito? Porque se a lei de causa e efeito é trazer a consciência às noções de certo e errado, a gente precisa viver em harmonia com a gente mesmo. Porque senão, a gente não vai ganhar da encarnação. A gente não vai fazer as melhores escolhas pela nossa felicidade. A gente vai fazer escolhas para fugir de percepções antigas, negativas. A gente vai andar de lado. Emmanuel, uma passagem linda. Emmanuel, a gente conhece, o orientador espiritual de Chico Xavier. na primeira encarnação que a gente tem notícia dele, ele como senador romano para o Brio Lentos, conhece Jesus pessoalmente. Jesus cura a filha. No final da vida, até se entende que a mensagem de Jesus é uma mensagem de libertação. Reencarna 50 anos depois como um cristão, passa por todos os sofrimentos no circo, regenerado, e ele tem uma encarnação. Como é muito culto, muito ligado a estruturas, não é estruturas de poder, mas estruturas hierárquicas e tudo mais, ele começa a reencarnar nessas estruturas, porque ele tem a competência, tem o talento, sabe fazer. Em determinado momento, antes de reencarnar como padre Manuel de Nóbrega, ele diz, esgotado pelo ócio das encarnações em que eu estava vivendo. Mesmo Emmanuel ficou ocioso porque começou a viver nessa vida de não vai mais lá, não vai mais além, vivendo nessas negligências que somos nós fazendo essas escolhas, escolhas para sofrer. E aí ele reencarna numa encarnação missionária como padre Manuel de Nóbrega aqui no Brasil para poder se vencer e ajudar a desenvolver, dar consciências e desenvolver o nosso país. Ele que foi o bispo de São Paulo, o cardeal de São Paulo que ajudou a formalizar a estrutura do franciscanismo, franciscanismo, do movimento franciscano. Ele que conseguiu, junto lá com o Papa, viabilizar para que aquilo se tornasse um movimento. Este indivíduo, mesmo ele, passa por essas dificuldades por quê? Porque parou de crescer, parou de querer para si e fica entediado nas dinâmicas materialistas de poder, no caso dele. E no nosso são as dinâmicas materialistas de pastel, de vaga de garagem, de briga com o vizinho, de questões em casa, de questões profissionais, que às vezes a gente fica nessa... fazendo escolhas para sofrer. Ah, tem um trabalho horroroso, com um chefe horroroso há cinco anos. Saia. Mas e o FGTS? Mas, meu amigo, o FGTS não paga. Para ganhar isso, você ganha em outro lugar, vai ser feliz. Ah, mas meu vizinho é um horror há dez anos assim. É teu apartamento? Não. Então, devolve e vai morar em outro lugar. Mas por que que você fica alimentando discussão intriga? São essas escolhas que a gente não raciocina que fazem com que a gente agarre aqui nesses pontos e que a gente não avance. Mas a gente pode se libertar dessa culpa. E aí, Joana diz que a gente consegue fazer isso. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. A culpa não está no erro. A culpa está na covardia e não enfrentar o erro. A gente está falando de coragem e a gente está falando de covardia. O erro faz parte da existência. Ele existe. A covardia de não olhar para ele faz com que a gente entre em séculos de sombras. Muitas vezes. consciente do erro, torna-se execuível que se busque uma forma de reparação. E essa forma de reparação pode ser com aquela pessoa e geralmente sempre é com a própria consciência. Pode ter a ver ou não com o outro, mas com a consciência sempre tem. Então tem que haver uma reparação. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, a comunidade, a natureza. A coragem de perder perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Tratando-se de culpa que remanece no inconsciente, ou seja, essa raiva de si mesmo que às vezes a gente alimenta, procede de, e às vezes procede de existência passada, então ela não tem crivo numa realidade, ela só existe. mesmo assim o indivíduo vai lá, se pune, se castiga, não escolhe o melhor para si. Não vai no médico na hora, se automedica, se alimenta mais do que deveria, se alimenta menos do que deveria, come o que não pode e pode comer doce, come doce, pode comer muito salgado, come salgado, fica hipertenso e aí sofre porque tem que tomar remédio, aí não toma remédio. ou seja, são posturas do dia a dia que lá na raiz está uma vontade de boicotar a própria encarnação. A mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos torna-se mais produtivo recurso propiciador de equilíbrio e libertador da carga conflitiva. E aí, como que ele faz? Ele apenas olha e começa a ter se organizar. Eu não estou falando de fazer caridade, não. Se organizar. Se eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu não vou me queixar mais. Eu não vou alimentar dentro de mim insatisfação com nada porque a insatisfação ele é uma vibração que corrói. Então, não tem ajuda espiritual que dê conta de quem se queixa e de quem tem insatisfação. Porque nunca vai estar bom. O espírito, o anjo da guarda não vai chegar nunca porque não existe espaço mental que a pessoa fica na monoideia da insatisfação. Então, mudando essas posturas, se organizando para fazer viver hoje. Porque é isso. Uma forma da gente se punir é, o Rossando estava vendo um podcast dele falando outro dia, ele diz que 40% da população vive carregando uma corrente, uma bola pesada, que é essa culpa do passado. E traduz isso num processo depressivo. Ou seja, tem a depressão, porque a depressão é viver no passado. Ah, no passado é melhor, no passado eu fiz, no passado eu tive chance, não aproveitei, no passado, no passado. Então, vive dentro desse passado. Ele diz que 40% vive no futuro. Ah, agora eu tenho a chance e agora eu vou viver, agora eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, não é agora, é amanhã eu vou fazer, amanhã será melhor, porque amanhã eu tenho que ver, porque amanhã, porque amanhã, agora não dá, porque amanhã. Tudo está no futuro, ou seja, tenho que ir lá no evento no Pimentel, semana que vem, onde que vai parar o carro hoje? O problema era assim, semana que vem e hoje, ah, mas o carro, mas quando chegar 20 minutos antes, a gente se preocupa com o carro, porque até lá, posso não querer ir, posso não ir, então a gente começa a trazer para nós sofrimentos, antecipando eventos, que a gente não tem dimensão, para sofrer. porque se eu estou trazendo um vai chover semana que vem, eu já estou me molhando, eu já estou comprando guarda-chuva, eu já estou, não estou lavando a roupa, eu já estou fazendo uma série de coisas em função de uma expectativa de algo que pode não acontecer, e se acontecer, talvez eu esteja em casa, não saia, a vida mudou nesse período. Então, 40% vive nesse passado, carregando essa culpa, e 80% fica sofrendo, em função dessa culpa, querendo antecipar processos, e antecipar escolhas. E ele diz que 20% vive no presente, só que desses 20%, 2%, 18% na verdade, estão dormindo. É aqueles que vivem hoje, mas vivem hoje de uma maneira oba-oba, sem responsabilidades, sem muito, sem a parte, para fazer escolhas que no futuro vão trazer sofrimento. E 2% estão despertos, 2% estão atentos, assim, é o que eu faço hoje, é o melhor que eu posso fazer por mim hoje, e todas as escolhas que eu tenho feito são para não sofrer. Entendendo que o sofrimento faz parte da vida. E aí, se eu tomar uma fechada e bater de carro, isso não... Ok. Não é porque Deus, não é porque é só comigo, não é porque o outro, não é porque as pessoas são muito apressadas no dia de hoje, não é porque ele tem um carro grande e humilha quem tem um carro pequeno. Não é. Só é um fato. Normal. Que acontece em toda a cidade do mundo, todos os dias. Que desta vez, aconteceu comigo, e que ou vou ter seguro, aí não tem seguro, mas aí vai avaliar por que não teve, porque é caro, porque não quis, porque negligenciou. Aí a gente vai entender, porque esses movimentos desses infortúnios que são do dia a dia, acontecem com a gente, são para que alimentem a nossa dor e a nossa angústia. E agora já para, como eu gosto de dizer no início do encerramento do nosso estudo, a gente vai lembrar de Judas. Judas é considerado na humanidade como o maior vilão de todos os tempos. Na Divina Comédia, ele está no último círculo, no círculo infernal, na boca de Lúcifer. O pior castigo, o pior castigado é Judas. E Judas traiu, a gente sabe, traiu Jesus por uma série de fatores, muito porque ele competia com Jesus. Ele achava que ele conseguiria, apaixonado pela mensagem, achava que Jesus não tinha pulso necessário para fazer as mudanças que Jerusalém, que Israel precisava. E aí ele vem de Jesus e automaticamente se arrepende e escolhe o suicídio. Os outros, que também negligenciaram que traíram Jesus, optaram em vida construir este resgate em vida. Judas optou pela infelicidade do suicídio. E aí, em cartas e crônicas, Humberto de Campos entrevista Judas. Ele chega, ele reconhece, ele vai em Jerusalém e era uma Jerusalém deslocada no tempo. Judas olhava uma Jerusalém de antigamente, não a Jerusalém de 1935, de quando foi feita essa entrevista. E aí ele pergunta, você é o filho de Iscariotes? Cuidado. E ele diz, a primeira impressão que ele tem de Judas, que ele fala assim, eu, na curiosidade de jornalista, eu quero todos e a distância minha para aquele ser de luz era um abismo. E Judas chorando. E ele fala assim, é um indivíduo que já não precisa resgatar. Por mais que no nosso atavismo, a gente ainda tenha Judas como o grande vilão traidor de Jesus, Judas não precisa mais, ele já está kit com a própria consciência. E aí, a gente sabe, e aí ele fala assim, como é que foi esse processo de desencarnação, o seu processo foi pelo remorso que você atingiu o entendimento do que aconteceu, ele falou assim, não, o remorso ele é o start no processo. O que me fez ver foram milênios e aí foram muitos anos de reencarnações bem dolorosas. Cristãs sofrendo no circo, sofrendo com a fogueira, sofrendo as dores que os cristãos sofriam. por conta de toda aquela angústia, de todo aquele sofrimento para o seu resgate. E aí ele tem uma encarnação derradeira. No século XV, século XIV, ele reencarna como Joana d'Arc. E aí, como Joana d'Arc, ele ajuda a França a se desvincular da guerra, aquela guerra que terminava de cem anos da da Inglaterra e passa pelas mesmas dores que Jesus passou. Foi vendido, foi traído, foi negligenciado e com 19 anos ele resgata. E aí, essa frase é muito bonita porque ele diz em determinado momento do texto pessoalmente, porém, estou saciado de justiça porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, aquela dimensão das bem-aventuranças de Jesus, da justiça, que serão saciados, nós podemos nos saciar quando a gente entra em equilíbrio conosco mesmo. Quando a gente entra em harmonia com a lei de Deus e entrar em harmonia com a lei de Deus, não estou falando de fazer a caridade. Fazer a caridade faz parte do processo. Estou falando em fazer caridade consigo próprio. Quando eu começo a fazer escolhas pela minha vida, pelo meu bem-estar, pela minha felicidade, e não pela minha felicidade momentânea, porque eu não quero ter dor de cabeça, pela minha felicidade no sentido mais abrangente do termo, pela minha oportunidade de crescimento, pela minha felicidade, por enfrentar com coragem, por superar os desafios, quando a gente entra neste processo em harmonia com a lei de Deus, a gente entra em relação com a justiça divina e a gente passa a se sentir saciado. Eu achei muito bonito isso porque ele fala assim, pessoalmente já estou saciado de justiça, ou seja, eu já resgatei as dores, o débito, e que é significativo, porque até hoje são centenas de milhares de pessoas vibrando contra aquela própria personalidade. Há um porém no caso de Judas, ele está saciado, mas ele sabe que existe uma mancha na história da vida dele e essa mancha não apaga. por mais que haja justiça, por mais que ele já esteja saciado, por mais que ele não precise resgatar, é como uma camisa branca que caiu um pingo de vinho. Ela está limpa, mas a gente consegue localizar aquele vinho, aquela mancha ali. A camisa está limpa, a camisa está funcional, então algumas escolhas que a gente faz, elas criam marcas. tudo certo, faz parte da existência. Então a gente precisa olhar para as pessoas e olhar para si mesmo para além dessas marcas, porque pela nossa consciência, porque adquirimos resgate e felicidade através da nossa consciência nesse tribunal dos suplícios redentores. No caso dele foram severos. Os nossos às vezes é só um metro cheio, uma cidade engarrafada, uma cidade fria, um marido mais difícil, um filho mais relapso, não precisa ser grandes coisas. Mas se a nossa redenção está em superar esses desafios da existência é superar esses desafios. Joana de Anjos diz duas coisas que são muito interessantes. Existem coisas que a gente não supera, existem coisas que a gente suporta. Não dá para superar determinadas questões de saúde, não dá para superar determinadas questões de relacionamento. A gente precisa suportar. E suportar durante o período da existência. mas esse suportar é o que dará bagagem, dará força, dará musculatura para a gente enfrentar a vida nesse suporte. E outra coisa, que ela diz que o sentido da vida, a gente só encontra o sentido da vida no final da existência. Porque a gente não consegue saber se a nossa vida está fazendo sentido no meio da vida porque a gente não sabe se a gente fez o que a gente precisava, se a gente fez tudo, se faltou alguma coisa. No final da vida a gente vai conseguir olhar tudo aquilo com um excelente apanhado vai se prender em menos sutilezas. Ah, eu tenho culpa porque eu não sou um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa mãe. Mas assim, no apanhado o indivíduo cresceu, alimentou, formou, formou família. No caráter deu tudo certo. Mas às vezes para sofrer a gente vai lá mas eu tive que trabalhar e tive que deixar com a babá. E fica aquecendo aquela culpa, aquecendo aquela insatisfação. Por isso que é no final da vida, porque no final da vida a gente tem um apanhado de tudo que a gente fez e se a gente conseguiu agir de acordo com a consciência ou de agir de fora com a consciência. Então, lei de causa e efeito, a justiça divina não é uma coisa externa para nós. É uma coisa que está dentro de nós é uma coisa que ao a gente aprofundar, ao a gente amadurecer, ao a gente refinar os nossos requisitos, faz com que a gente fique muito mais aderente à lei de Deus, muito mais integrado à lei de Deus. E aí passa a ser um processo natural. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, não é, gente? Doutrina espírita é isso. Observa que o Ramon trouxe para a gente filosofia, trouxe doutrina, trouxe moralidade, isso tudo ligado ao nosso dia a dia. Olha, ele deu exemplos assim, não tem como a gente não dizer assim, não tem como eu aplicar a doutrina espírita. É só lembrar dos exemplos que o Ramon deu, e a gente vai ver como é que a gente vê que doutrina espírita é uma doutrina viva. Não é uma filosofia, não é nada que a gente, ah, eu só vou seguir a doutrina espírita quando a entrada é aquele portão para cá, ou em qualquer portão que a gente adentre a qualquer casa espírita. A doutrina espírita está aqui, está na rua, está no trânsito, está no trabalho, está na família, está em qualquer lugar, está em qualquer lugar. Então foi muito boa a abordagem, muito boa, a doutrina espírita na veia, muito bom. Eu queria perguntar, eu comentei, quem visita a gente hoje pela primeira vez? Deixa eu ver aqui, qual o seu nome? Mércia. Muito prazer, seja bem-vinda, se você quiser mais algumas informações da casa, a gente está por aqui, é só perguntar. E eu tenho certeza absoluta, Ramon, que a sua palestra foi muito melhor do que o pastel. Não tenha receio. Não, então, enfim, o alimento da alma foi muito melhor do que o alimento do corpo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vamos fazer a nossa prece final, depois nós vamos passar para o trabalho de passe. As pessoas que fizeram o curso de passe recentemente, por favor, se dirigam à cabine para dar o passe, porque hoje nós temos o salão cheio, outra coisa que é muito bom de ver na Casa Espírita é esse salão cheio aqui, muito bom, gente, muito bom. E com uma palestra dessa, tenho certeza que vocês levam isso no coração, na mente de vocês e divulguem esse trabalho. Eu vou chamar a companheira Cacilda para fazer a nossa prece final, e logo depois fiquem no lugar que um companheiro vai chamá-los para o passe. muito boa noite a todos. Até logo. Então, meus queridos companheiros, vamos elevar os nossos pensamentos até o Pai, que é tão gostoso conversar com Ele, dizendo assim, Mestre Amado. Mestre Amado, Mestre Amado, obrigado por este encontro aqui conosco, por estarmos ao nosso lado sempre. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos ampara nos momentos difíceis, aqui é onde recebemos hoje o remédio, na dosagem certa, com essa palestra tão maravilhosa do nosso companheiro Ramon, que nos ensinou tantas coisas boas, que possamos, Senhor, seguir a nossa semana levando conosco esses ensinamentos para trabalhar no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, por conhecer a doutrina maravilhosa que nos ensina, nos esclarece nos dar a força que tanto buscamos para seguirmos em frente. Obrigado, Senhor, porque somos uma família, uma família onde nos encontramos aqui no Deolindo, onde todos aqui se amam, onde todos aqui compartilham um pouquinho dos ensinamentos, porque nesta casa sabemos, Mestre Amado, é um hospital, é uma escola. E como é bom, Jesus, como é bom ter você sempre em nossa companhia, que façamos por merecer, Jesus Amado, a sua presença no nosso dia a dia e que possamos retornar, Mestre Amado, aos nossos lados, levando a doce paz que tanto omejamos. Obrigado, querido irmão. Que se assiste. Obrigado, Cacilda. Vamos passar para o trabalho de passe, então. Bom, gente. Tchau. 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 Tchau.